Eu sou atingido pela usina Baixo Iguaçu, na hora da linha São Antônio, capitão das Marques. Sexta-feira do dia 13 de maio de 2016, toda a população foi humilhada pela polícia militar, onde foram abordados 10 a 12 atingidos. Inclusive, eu estava ali no momento, onde a polícia chegou cantando arma para a gente, chamando a gente do vagabundo, onde a gente estava ali só a reivindicar nossos direitos, das nossas terras que a firma está construindo a obra e não pagando os agricultores ainda.